O gordo tá chegando o aniversário dele, sabe? Tá chegando o gordo do aniversariante Quantos anos? Quarenta e sete? Vinte e dois, meu filho Vinte e dois Parabéns, meu filho Olha como tá bonito ali É lógico, meu filho É o dia, né? Quem já tá ali é liço Obrigado, meu filho O Marinho já mandou a foto, não Que na conveniência Parabéns pro gordo Obrigado, meu amor Certo não, meu filho Parabéns, Muiú Não, não vai ser difícil, não Não, peraí É É É É Dois anos Dois anos de rapaz... Dois anos de rapazina pra meu tigre Tá chegando o boteco da Reina E eu faço isso aqui, viu?